O que você mais gosta de fazer? Você tá ligado, famoso lançado santo Sério? Mostre um pouco pra gente Você passa a mão na cabeça, tá ligado? Não, jogou passinho, mas na hora que você caiu aqui, ó Toma Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Meninas do charity Meninas do tiktok Kelly Piquet Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Trava na pose Chama no zoom, dá um close Pra começar essa brincadeira você tem que ta preparada Mão no joelhinho, boy, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Trava, 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 trava DJ Oliver porra, moleque é brabo, barra brabo de Cuiabá, tem que respeitar ele DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Mary Gurds, o que você mais gosta de fazer? Você tá ligado, famoso lançado, sã Sério? Mostra um pouco pra gente Você tá ligado? Não, jogou pra cima, na hora que caiu aqui, ó Põe Meninas do Charade Meninas do TikTok Kelly Pinker Trava na pose Chama no zoom, da um close Trava na pose Oi Chama no zoom, da um close Trava na pose Pra começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Pão no joelhinho, vai, senta com a ponta e trava Pão no joelhinho, caralho, senta com a ponta e trava Pão no joelhinho, vai, senta com a ponta e trava DJ Oliver porra, moleque é brabo, mas brabo de Cuiabá Tem que respeitar ele DJ, 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 DJ Patrick Muniz Pão no joelhinho, vai, senta com a ponta e trava É o pose do rudo, a cara do crime Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela é da zona sul, eu sou criado rudo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance é o bicho, pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo, tesão que o perigo Ela gosta de bandido, né, o bicho é envolvido Que patricinha duida, que entra no carro Bicho, agora vamo dar o giro Leve ela nos alto pra ela ver o rio tudinho Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu pinto dos cria Que não estão mais aqui Aqui Tá na par de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Dessa Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu pinto dos cria Que não estão mais aqui Aqui Realzinho, diferenciado Eu tô muito avançado Elas sentem o faro e querem Entra na minha santa fé Eles ficam puto, né, vou fazer o que, né Sigo minha vida na fé Que foguete não dá ré Nós incomoda Favelado chique Empilhando as notas